ALEGRE A CANTAR 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 ALEGRE ALEGRE A CANTAR ALEGRE A CANTAR ALEGRE A CANTAR ALEGRE 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 Sobre os povos do orbe cristão Vindo ao vivo e de nuvens de morro Entre os anjos e bênçãos de amor Entre trânticos de eterna vitória Que os crubismos eleva o Senhor, Senhor Que os crubismos eleva o Senhor Ofertaias mais belas e brindes Ofertaias em nome de Deus Colherás lá um dia mil prendes Vão entrar-nos no reino do Senhor Vindo ao vivo e de nuvens de morro Entre os anjos e bênçãos de amor Entre trânticos de eterna vitória Que os crubismos eleva o Senhor, Senhor Que os crubismos eleva o Senhor, Senhor Quem aos pobres teus braços estive Quem na festa tem sobros tomos Achará que tudo isto só tente Para glória e glória Vindo ao vivo e de nuvens de morro Entre os anjos e bênçãos de amor Entre trânticos de eterna vitória Que os crubismos eleva o Senhor, Senhor Que os crubismos eleva o Senhor Para glória e glória Por favor – desejo So what that guy is selling it? Hap, 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 hap. Bezer! Bezer! Alован! Ah, João, João, hoje só me falem aqui nessa ilha, o João, o Neves, o Neves. 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 O Neves.